E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu não poderia deixar de iniciar esse vídeo aqui, né? Mandando um grande abraço aí pra todos os relojueiros do Brasil Todos os profissionais nessa área, né? Que estão aí fazendo o melhor para os seus clientes, né? Que trabalham com dedicação, com bastante carinho, com bastante zílio, né? Um grande abraço pro meu amigo Dr. Bel Cirurgião, né? Eu vou estar lendo aqui Dr. Bel Cirurgião, lá de Santa Helena, Goiás É um relojueiro também Minha homenagem a você também, Bel Um grande abraço pra eu estar acompanhando, né? Ele me pediu pra mandar um abraço Tá aqui o abraço, certo? Um alô pra você aí E também pro outro relojueiro Aparecido Barbosa, de Ariranha Ele não marcou aqui o estado, não sei que estado que é Ariranha Um outro profissional também, que tá sempre acompanhando o meu trabalho Pra mim é uma honra, né? Esse pessoal aqui Da área da relojaria Acompanhando o meu serviço A gente fica muito satisfeito, muito honrado, muito feliz com isso Um grande abraço pra todos os relojueiros também do grupo Que eu participo, né? Inclusive, principalmente pro meu amigo Josias O Ludovico Relojueiro Um grande abraço pra ele também Como eu já falei dele num vídeo anterior aí, né? Está aqui o endereço dele, o e-mail O zap Pra você que quer entrar em contato com o do Ludovico Um grande profissional, que eu recomendo, tá bom? Hoje, dia 27 de junho É comemorado o dia do relojueiro Então fica aqui o meu grande abraço a todos os relojueiros do Brasil Gostaria de aproveitar também Um grande abraço pra um relojueiro Lá de Minas, né? Cidade de Ipatinga Meu amigo aí, Ezequias Relojueiro Que eu tô sempre também visualizando os vídeos dele aí Essa homenagem pra você também, Ezequias, tá bom? Um grande abraço Estarei fazendo o concerto agora de um relógio de parede Que você vai acompanhar comigo, tá bom, pessoal? Em homenagem ao dia dos relojueiros Vamos lá, então Muito bem, pessoal Tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo De um relógio de parede Olha só que beleza de relógio Olha os detalhes Uma caixa toda trabalhada Muito bem conservada Apesar de ser bem antigo Estarei fazendo aqui a Revisão neste relógio Serviço de embuchamento Que não está funcionando direito E você vai acompanhar comigo aí Mais um trabalho Passo a passo O primeiro passo é Desengatar aqui o pêndulo Temos aqui Dois parafusos Que seguram o relógio do lado Do lado aqui na caixa E agora a gente tira aqui pela frente Aqui temos um pino Que atravessa aqui Esse eixo Para segurar o ponteiro no lugar Empurra ele para cima aqui Agora pode você tirar aqui os ponteiros São apenas encaixados Fazendo um pouquinho de força Aqui ele é bem Preso no eixo aqui Pronto Está aí Temos aqui dois parafusos também Antes de retirar o mostrador Para facilitar Vamos retirar esse Suporte aqui Que segura o relógio na caixa Para a gente poder ter acesso Mais fácil aqui Nos pinos do mostrador Para retirar os pinos Nas travinhas que tem aqui Nos eixos do mostrador E a gente retira ele Com mais facilidade Muito bem Temos aqui também Um pino que atravessa aqui Outro daquele lado Aqui a gente pode tirar o mostrador Já temos acesso aqui Aqui é o mecanismo Mexendo com o dedo aqui A gente pode ver Alguns desgastes aqui Em alguns eixos Aqui mesmo é uma Está com bastante jogo Aqui também temos outras aqui Mexendo aqui na parte de baixo Empurrando a engrenagem Engrenagem Nós vemos aqui Outra bucha com jogo Vou retirar também Essa roda aqui do centro Roda canon Roda minuteria Para dar uma verificada Nesse eixo também Que parece que está com um pouquinho De jogo Mas para ver Melhor A gente tem que tirar isso aqui Bom Travinha retirada Retiramos essa roelinha E já podemos retirar Todas as rodas aqui Forçamos aqui para cima Acaba se soltando Muito bem Temos outro roelo aqui embaixo Bom Aqui antes de desmontar Essa máquina A gente vê que o tambor Está carregado de corda Um pouco de corda Aqui também está carregado Então a gente não pode Já ir soltando as porcas Aqui Abrindo Porque é perigoso Isso aqui espirrar E voar a peça Para todo lado A gente pode até se machucar Então o que eu faço Descarrega primeiro a corda Dessa forma aqui Usando a própria chave Da corda Eu vou dando corda Segurando essa manivelinha Essa travinha com o dedo E vou soltando a corda Até ela se descarregar Faço isso nos dois tambor Pronto Descarregado Pode ver que já não está escapando mais Tambor já com a corda Já folgada Bom Feito isso Eu já posso soltar aqui o parafuso Tirar essa trava Com a corda já descarregada Sem perigo de a gente se machucar Sem perigo de quebrar Alguma engrenagem Isso aí Do outro lado aqui a mesma coisa Vamos agora aqui retirar esses dois parafusos Fazer a retirada da âncora E aí Vamos lá. Está aí, rancora retirada. Agora eu solto aqui essas quatro porcas para desmontar essa máquina. Vamos lá. 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 Vemos essa engrenagem aqui, agora, em seguida, essa outra, vai engrenar aqui na roda de E do setor aqui do movimento já está pronto, mas esta roda aqui, o restante das rodas que vai destilada agora é do setor das pancadas das horas, das batidas das horas. E do setor do movimento já está pronto. E do setor do movimento já está pronto. Máquina já montadinha, pelo menos a parte das engrenagens, tudo certinho. A máquina está bem brilhosa, bem bonita, bem limpinha. Agora vou colocar aqui as partes da frente, as travas aqui da corda, roda minuteria, roda canon e prosseguir. Vamos lá então, colocar aqui as engrenagens. Em seguida a gente parafusa esta peça aqui, para travar tudo. E do outro lado a mesma coisa. Parafusos colocados, vamos agora dar uma corda aqui para a gente ver como está o funcionamento. Desse lado dentro eu não coloquei a âncora. Está aí, todo limpo, lubrificado. Só falta então a âncora aqui agora para travar a roda de escape, né? A gente vê que está rodando livremente. Já fiz todos os embuchamentos que precisariam ser feitos. Olha que beleza. As peças todas clarinhas. Esse é o óleo que eu uso, né? Que é o óleo próprio para carrilhão, para relógio de parede. Está aí. Muita gente me pergunta qual óleo que eu uso. Certo, pessoal? Aqui a gente já pode ver o relógio em funcionamento. A âncora já colocada, dando escape certinho na roda de escape. Já já ele vai bater, nas horas. Está aí, pessoal. E aqui esse pêndulo dele também está bem feinho, né? Vou tentar dar uma melhorada nisso aqui. Para continuar os serviços. Está aí, pessoal. Trabalho finalizado. Deu uma limpada nessa caixa, uma limpada nesse mostrador. O maquinário, vocês viram, ficou bem brilhoso. Deu uma polida também nesse pêndulo, que estava bem cardido. Vamos aguardar agora que ele vai bater aqui às 9 horas. Para você que ficou comigo até no final, mais uma vez meus agradecimentos aí. Muito obrigado por compartilhar, por visualizar. E até o próximo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.